Para de ver campeão, para de ver campeão POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP É, meu amigo Vascaíno, ontem o Vasco da Gama empatou com o Fluminense, o pior jogo do Vasco da Gama, na minha humilde opinião, neste ano de 2023, o Vasco totalmente dominado, o Vasco caindo vertinosamente, jogo após jogo. O seguinte, a gente vai falar aí sobre o próximo jogo também, contra o Curitiba, lamentável o tratamento que foi dado ontem para a torcida do Vasco da Gama, ontem lá no Maracanã, a torcida do Vasco ontem foi humilhada, infelizmente. A gente vai falar muito aqui também sobre a situação aí, envolvendo o acordo, o grande acordo que o Vasco fez com o Flamengo aí, para os dois jogos aí do Clássico aí, a gente teve novidade também contra o jogo do Santos, local definido, e é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços Barbieri e Paulo Brax, porque não dá mais para o Barbieri, o Barbieri tem que ser demitido, trabalho fraquíssimo esse trabalho do Barbieri. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para poder se inscrever, inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, Vasco da Gama e Fluminense, pior jogo do Vasco da Gama, se o Vasco jogar da forma como está jogando, vai passar sufoco nesse campeonato brasileiro, uma equipe que não tem variação tática, técnica, uma equipe que fisicamente deixa muito a desejar. E ontem, novamente, como de praxe, o Léo Jardim garantiu esse ponto aí para o Vasco da Gama. A gente, se for criar um comparativo com relação ao jogo anterior do campeonato estadual, a gente vê aí que o Fluminense evoluiu muito e o Vasco da Gama aí, despencou ladeira abaixo, na minha opinião. O Vasco da Gama hoje pode perder várias posições aí no campeonato brasileiro, certo? Pode ficar próximo ali da zona do rebaixamento, acho que o Vasco não vai cair, mas é vergonhoso o Vasco disputar aí 12 pontos por enquanto, só ter 5 conquistado não chega nem perto aí dos 50% de aproveitamento. Bom, sobre a situação aqui envolvendo o jogo contra a equipe do Coxa, jogo que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, horário ruim aí para jogo. Mas o seguinte, pessoal, o Vasco vai ter que jogar muito contra o Coritiba para recuperar esses pontos aí que a gente perdeu contra a equipe do Bahia. Contra o Coritiba aí, não teremos aí dois jogadores que já são desfalques aí, que é o nosso Andei, que não está jogando rigorosamente nada, está sendo escalado devido a empresário, e também o Marlon Gomes que vão servir à seleção brasileira e terão que se apresentar amanhã já à seleção. Bom, jogo difícil contra o Coritiba, onde o Vasco vai ter que propor jogo aí. Bom, seguinte, lamentável o tratamento ontem que foi dado para o Vasco da Gama no Maracanã. Não tem a mínima condição do Vasco da Gama jogar, mandar os seus jogos no Maracanã, na minha humilde opinião, depois de ontem. Olha, o que o Fluminense fez ontem, o Mário Bittencourt, com crianças, com idosos e com mulheres, algumas que estavam até gestantes, olha, isso é coisa de gente que não tem alma, não tem coração. Bateram na torcida do Vasco da Gama, a torcida do Vasco demorou dentro do estádio uma hora para poder sair, que a empresa que faz a segurança aí do Maracanã, terceirizada, simplesmente aí não liberou a torcida do Vasco, certo? O efetivo da polícia ontem no estádio era pouco, tinha poucas pessoas da polícia trabalhando, seguranças aí particulares do Fluminense fazendo esse trabalho complementar com uma grande vergonha. Falando aqui sobre a situação envolvendo aí reforços, pessoal, o Vasco precisa contratar e contratar urgente, e não é contratar Cocão, não é contratar aí Carabajal, não é contratar aí Rua Seco. O Vasco precisa de reforços de peso para não passar sufoco aí em dezembro. E Paulo Brax, você está devendo e está devendo muito, Paulo Brax. Fora Paulo Brax, fora Paulo Brax. Está feio aí, certo? Muito feio. Incompetente demais. Bom, e sobre esse treinador? Para mim, ontem, ficou claro e evidente que o Barbieri tem que ser demitido. Não dá mais para o Barbieri. O Barbieri simplesmente quer se aparecer mais do que os atletas do Vasco. Infelizmente, o Barbieri está deixando o empresário escalar o time do Vasco da Cama, mandam escalar o Andrei. A gente não entende aqui por que ontem o Eric Marcos não foi relacionado, por que o Barros não foi relacionado. A gente não entende, porque o Clinador faz cinco substituições e o Oreliano não joga. A gente não entende por que o Gabriel Peck é substituído com 22 minutos do segundo tempo. O melhor jogador aí do Vasco da Cama é substituído. Chega o Barbieri no final do jogo, falou que está muito bom, porque o Fluminense é candidato a título e é campeão aí carioca. Vergonha. Pensa um pequeno, consequentemente, o Vasco, quatro anos sem vencer o Fluminense. Eu lamento essa postura desse Clinador Barbieri, que é um frouxo que tem que ser demitido. Isso não é Clinador Vasco da Cama, vou continuar falando aqui, hoje e sempre. O elenco do Vasco não é bom. É verdade, faltam algumas peças aí. É médio para regular. Agora, a situação do Clinador influencia muito. Um jogo de ontem, o Oreliano não jogar, que foi contratado por 20 milhões, ele não relacionar o Marlon Gomes, perdão, o Eric Marcos, ele não relacionar o Barros para colocar o Ancico e o Carrabajal no banco. Está de brincadeira comigo, o Barbieri. Não dá para você, não. Você não dura até dezembro, não. Fraco, 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 fraco. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.